A Lina Lopes está comigo, ela é artista e consultora em tecnologia e inovação. Ela deu um toque aqui no Projeto Estufa falando justamente sobre isso, tecnologias vestíveis. E a minha pergunta é, ao mesmo tempo que a gente está caminhando com o braço na robótica, a gente também está voltando um pouco para o caminho artesanal, para o bordado, para o handmade. Como que isso se cruza no teu trabalho? Primeiro, muito curioso, porque você relacionou o braço robótico com a ideia de fazer com as próprias mãos. Então a gente tem que pensar que a gente chegou assim, enquanto a ideia de ser humano dentro de todos os animais é a capacidade de construir ferramentas. E se de repente a gente constrói ferramentas, que a gente veste elas. Então a gente gosta de pensar que tecnologia é uma coisa que está cada vez mais próxima do corpo. E o que trouxe para a gente um aprendizado sobre o corpo foi o ato de vestir o corpo. Então por que não também, pensando enquanto uma pessoa que trabalha com tecnologia, aprender com as pessoas que vestem o corpo e fazer esse trabalho em conjunto, vamos dizer assim, de mãos dadas. Uma ideia de tentar trazer esses braços robóticos, de trazer biomateriais, de trazer metáforas da biologia para dentro dessa brincadeira e construir coisas cada vez mais tecnológicas e até talvez expandir um pouco para uma ideia de, por que não uma moda assistida, né? Por que não trabalhar com uma ideia da área de saúde também? Por que não vestir um corpo que precisa de uma outra proteção? Então assim, as implicações trabalhando nessa área de tecnologia e moda, elas são inúmeras, elas são infinitas e elas podem trazer resultados muito mais interessantes do que a gente está vendo hoje. Como a gente pode exemplificar isso para esse público que está nos assistindo? Coisas que a gente já existem ou que estão muito próximas da gente usar no dia a dia ou que já existem no dia a dia de algumas pessoas, talvez não no meu, não no tema, mas de algumas outras pessoas. Então, uma tecnologia que todo mundo veste, por exemplo, é o seu óculos. Se a gente pensar assim, poxa, qual foi a primeira tecnologia que alguém inventou de colocar muito próxima do corpo? Você tem a capacidade, você pegou o quê? Você pegou areia, você pegou um material ali, aqueceu ele de uma maneira que ele se tornou transparente. Isso é a tecnologia, isso é um conhecimento que você aplica. E como foi que a gente descobriu que a gente precisava usar óculos? Por causa da prensa do Gutenberg. Quando a gente começou a compartilhar conhecimento, as pessoas perceberam que não conseguiam ler. Não só porque não dominavam a linguagem, mas porque elas não conseguiam enxergar. Então a gente começou com óculos. E depois disso a gente tem o quê? Um relógio que está todo mundo usando, esses smartwatches. Então a gente tem de todos os sistemas operacionais, conecta com o nosso celular. Estão ali ao mesmo tempo medindo quantos passos a gente dá, qual que é a nossa pulsação cardíaca. Mas quem que inventou isso? O Santos Dumont precisava fazer o quê? Uma contagem do tempo enquanto ele pilotava. E um relógio de bolso não tinha essa utilidade. Então cada vez mais, cada um desses objetos, eles se tornam ubicos. A gente não vê eles ali, mas existe muita eletrônica, muita computação que a gente está vestindo. Então vamos trazer isso sempre cada vez mais para próximo do corpo e talvez até para dentro do próprio corpo. Por que não? Música